E aí pessoal, nós estamos aqui com o In The Mood fazendo o nosso último ensaio Antes do show do dia 30 de abril no Café da Usina, tá certo? Show a partir das 21 horas, no dia vai ter a apresentação de um documentário a respeito do Blues A partir das 19 horas e começando a tarde, lá pelas 15 horas tem a Feira do Vinil, tá ok? Convido a todos, espero vocês lá, vai ser uma grande festa A partir das 20 horas, vamos lá, vai ser uma grande festa A partir das 20 horas, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí